Música Estamos aqui no quarto módulo do programa Homexpert e vamos falar agora com o Lúcio Braga, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e participou de todas as aulas, só que online, né? Lúcio, conta pra gente qual foi a sua experiência, o que você está achando do material disponibilizado no site, por favor. Ah, o material é muito bom, é bem didático, auto-explicativo e assim como você comentou, fazendo todos os módulos online e presencial. Eu vejo que a reforma como foi feita, então ele traz um bom conteúdo para a independência de pessoas que estão aqui em São Paulo ou para aquelas pessoas que estão em qualquer parte do Brasil. Excelente material para esse apoio, não somente aqui para o curso, mas como um futuro para uma base de conhecimento para os conteúdos que estão sendo abordados. Perfeito. Você que é da área de TI, você acha que esse conteúdo, né? Isso era bastante produtivo nessa área ou você pretende, digamos assim, fazer novas investidas? É isso, então o ponto é prospectar um pouco no mercado, acho que é um novo mercado que está surgindo no país, a partir da automação e toda essa entrada de sistemas de home theater dentro de casa, sistemas de áudio e vídeo. Então, tudo isso como um todo são pontos de apoio que possam vir a surgir com alguns negócios no futuro. Perfeito. E quais as suas expectativas em relação à prova de amanhã? Estudou? A prova de amanhã é só uma consequência do estudo de agora. Independente do certificado, o que vale aqui é o conhecimento adquirido, contatos com o assistente dos colegas. E é isso aí.